e Jesus entregou a sua mãe. Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 15. No dia de hoje convidamos para a segunda secretaria o excelentíssimo senhor vereador Paulo Júnior para fazer a leitura da mensagem bíblica. Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo realizado aos 21 dias do mês de maio do ano de 2019 às 10h, plenário, doutor Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo vice Rogério César Santiago, pelos secretários, primeiro interino Ana Michelle de Farias e segundo interino Paulo Barbosa, além dos demais edifes, Alexandro, Antônio Tiago, Carlos Alberto, Fativan Alves, Gustavo Negócio, Hamilton Rademar, Ítalo de Brito, Cátia Carvalho, Jeová Alves, Raimunda Nilda, Ralecia e Cleidilane, ausentes vereadores, Abidente Salustiano, Mandroel Diniz e com sua falta injustificada, a vereadora Vandilma. O senhor presidente, sob a proteção de Deus em nome do povo parnameniense, deu para aberta a sessão ordinária convidando a vereadora Raimunda Nilda para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 121, versículos de 1 a 4 do livro de Salmos. A ata da 34ª sessão ordinária foi lida e aprovada por todos os presentes. O expediente do dia constrou de projeto de lei ordinada nº 48, barra 2019, da vereadora Ana Michelle. Requerimento legislativo nº 78, barra 2019, moção de pesar nº 015, barra 2019, indicações 537, 548, do vereador Hamilton Rademarck, indicações 514, 542, da vereadora Raimunda Nilda, indicações 546, 547, da vereadora Raleza. A vereadora Ana Michelle, primeira secretária interina, fez a verificação do colo e informou ao presidente que o expediente foi lido. O presidente Irandi Guedes, saudou a todos os presentes e registrou a presença do senhor Júnior e sua esposa do bairro e restaurante Piranji e Praia. Em seguida, informou que houve duas inscrições para usar a tribuna e convidou o vereador Alex para ocupar a tribuna. O mesmo iniciou o seu pronunciamento, relatando a trajetória do time Visão Celeste, representando o esporte da cidade de Parlamirim. Continuou relembrando o convite para todos a população, principalmente os moradores do bairro de Parlamirim, que estaremos presentes na sessão plenária da quarta-feira, que será realizada no bairro, a Câmara na Rua, e também em seguida nós teremos a audiência pública, que é um sonho de vários moradores, e aproveitando aquela situação naquela rua Santa Tereza, que sempre alaga com as chuvas e que seja resolvido, aproveitando isso e ter uma conversa com o secretário de obras e com o Poder Executivo. Foi concebido uma parte da vereadora Raimundo Anilda, a mesma iniciou o seu aparte, saudando a todos e parabenizando o vereador, pelo seu pronunciamento, e afirmou que o mesmo é um guerreiro no município de Parlamirim, em defesa do esporte. Prosseguindo, o vereador Alex afirmou a sua confiança em relação às obras no bairro de Bela Vista. Foi concebido uma parte da vereadora Ana Michelle, a mesma parabenizou a iniciativa do vereador, sob as pautas específicas na questão da drenagem e acessibilidade no bairro Bela Vista. Prosseguindo, o vereador citou alguns exemplos de muitas residências do bairro, sob as contas de água e de luz, Macaíbe encerrou seu pronunciamento, convidando a população parlaminense. O presidente Tirando Iglesias fez esclarecimento sobre o pronunciamento do vereador e relatou uma visita realizada ao prefeito Rosano Taveira. Foi o convidado a ocupar a tribuna, a vereadora Fativan Alves de Moura Paiva. Senhores vereadores, bom dia a todos que estão presentes assistindo pela TV Câmara, pela Livre TV. Senhor presidente, se for necessário, o senhor permitiu, usarei no meu tempo do partido. Vereador Pachor Alex, eu não pedi uma parte ao senhor, porque ia usar a tribuna, mas eu gostaria de já começar o meu discurso, parabenizando o senhor pela sua equipe do Visão Celeste, pelas disputas que o senhor já tem proporcionado em Parlamirim. Como ajuda que o vereador faz com o Visão Celeste, sem apoio nenhum da prefeitura, desde o início que ele colocou com essa equipe para treinar, para participar dos eventos, e não tinha nenhuma ajuda da prefeitura de Parlamirim. Ajudando, sim, a população de Parlamirim, que realmente não tem o apoio da gestão municipal. Então, cada um do vereador, com a sua maneira, tenta contribuir para a população de Parlamirim. Quem foi em Parlamirim, um belíssimo trabalho, e teve até pessoas que até foram do nosso estado, que participou, que teve a oportunidade de observar isso nas redes sociais, e foi um grande evento que aconteceu na cidade. Foi o segundo motoclássico que aconteceu no caminho das estrelas em Pium. E até vou já parabenizar os Ivan Moura, que foram os organizadores desse evento, em seguida expressou a sua indignação sobre a atual situação da saúde na terceira maior cidade do estado. Foi concebido uma parte da vereadora Anilda, a mesma parabenizou a vereadora Fativan, pelo seu pronunciamento, e lamentou o descaso da terceira cidade em arrecadação do estado, aos exames de laboratórios. Continuando, a vereadora Fativan encerrou o seu pronunciamento solicitando ao prefeito que o mesmo tem um olhar para a cidade com bons olhos, e que ele precisa sair do conforto de sua sala, de sua cadeira acolchoada, e sair nas ruas e conversar com a população. O presidente Irani explicou sobre o funcionamento dos postos de coletas no município de Paramirim, e confirmou os horários de atendimento nos bairros de Paramirim. O presidente passou a palavra do dia colocando em única discussão, única votação, redação final número 29, barra 2019, da vereadora Raleça. Redação final número 30, barra 2019, do vereador Irani Guedes. Em seguida, foram aprovadas as citadas as relações finais por todos os presentes. Todos os vereadores. Nesse momento, a vereadora Ana Michelle solicitou o uso da palavra e fez esclarecimento sobre o projeto. O presidente Irani Guedes informou que o projeto do Decreto Legislativo nº 31, barra 2019, e todos aprovaram por unanimidade os presentes. O presidente Irani Guedes esclareceu sobre o agendamento de entrega da comenda Ana Nery, e informou a agenda da semana fazendo o convite a todos para participar da Câmara Cultural em Nova Parlamirim, em frente ao ginásio. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria de deliberar, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte, às 17 horas e 30 minutos, no bairro de Bela Parlamirim. E para constar, Paulo Barbosa da Silva Júnior, segundo secretário interino, fez lavar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenado doutor Mário Medeiros, 21 de maio de 2019, Irani Guedes de Medeiros, presidente, Rogério César Santiago, vice-presidente, Ana Michelle, primeira secretária interina, e Paulo Barbosa, segundo secretário interino. Lida a ata, senhor presidente Rogério. Ata em discussão, ata em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Ata aprovada. Passaremos para a primeira secretária, senhora vereadora, Manilma Maria de Oliveira, para verificação do quórum, e a leitura do expediente. Bom dia, a cada um e a todos, fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, os vereadores, Gustavo Negócio, Binho de Ambrósio, Manuel Diniz, Fativan Alves, Betinho da Mala, Ítalo Siqueira, Paulão Júnior, Rogério Santiago, assumindo aqui a presidência, entrevista neste dia, Ivandilma Oliveira. Com falta justificada, a vereadora Nilda Cruz, que se encontra acompanhando, a irmã, que tem problema de saúde, a vereadora Raleza Freire, que está licenciada, e o vereador Geova Alves, comunicou que se encontra em uma audiência. O expediente do dia, consta de moções, indicações, e pareceres das comissões permanentes. Moção de aplauso número 05, 2019, pela passagem do oitavo aniversário da pastoral, da sobriedade da paróquia de Santo André de Soveral, Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Moção de pesar número 017, 2019. A família é inlutada pelo falecimento do senhor, Raul Francisco de Oliveira. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Indicação número 642, 2019. Binho de Ambrósio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, reitera a indicação de número 192, 2013, de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, extensivo ao secretário de Obras Públicas, para que seja realizada a complementação da pavimentação pelo método BRIPAR, da Rua Prudente de Moraes, no bairro de Santa Tereza, nesta cidade. Indicação número 645, 2019. Tiago Cartacho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria de Obras Públicas a pavimentação pelo método BRIPAR, na esquina da Avenida Paulo Afonso, com a Rua Antônio de Lima Paiva, localizada no bairro de Nova Esperança, nesta cidade. Indicação número 654, 2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria de Educação e Cultura, que unam esforços para que substituam o frizz e a geladeira para melhor conservação dos alimentos, no CEMEI Judite Aguiar, localizado no bairro de Bela Parnamirim, como consta no extrato da ata de registro de preço, número 020, 2018, no pregão eletrônico, número 04, 2018, e no extrato do termo de adjudicação, pregão eletrônico, número 04, 2018, no Diário Oficial do Município. Indicação número 655, 2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que unam esforços para aquisição de utensílios domésticos para a cozinha, como facas, bacias, cortadores de legumes, baldes, entre outros, para suprir a necessidade do CEMEI Judite Aguiar, localizado no bairro de Bela Parnamirim. Indicação número 665, 2019. Binho de Ambrosio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 541, 2017, de sua autoria, ao chefe do Poder Executivo, extensivo à Secretaria de Segurança Municipal, de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, a implantação de uma faixa de pedestre na rua Sá de Mendes, em frente ao Bom Dia Supermercado, no bairro de Santos Reis, nesta cidade. Indicação número 666, 2019. Betinho da Mala, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria de Obras Públicas, o serviço de pavimentação pelo método Bripá, de toda a extensão da rua São Sebastião, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 670, 2019. Vandilma Maria de Oliveira, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que seja realizado convênio entre o município de Parnamirim e escolas particulares aqui localizadas, com o intuito de assegurar a educação a todos os munícipes. Parecer da Comissão de Constituição, legislação e redação final da Câmara Municipal de Parnamirim, emenda, parecer ao projeto de lei ordinária, número 039, 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020 e das outras providências. Autor, poder executivo, prefeito Rosano Taveira da Cunha, relator, vereador Gustavo Negócio de Freitas. A conclusão, a Comissão de Constituição, legislação e redação final da Câmara Municipal de Parnamirim, opina pela aprovação do projeto de lei ordinária, número 039, 2019, que ora submete à análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares Parnamirim, 2 de maio de 2019, Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário, Raleça Clédilano Freire dos Santos, presidente, e Tiago Cartacho, segundo secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, projeto de lei, número 039, 2019, relator, vereador Rogério César Santiago. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, opina a retoria e os seus demais membros, pela constitucionalidade do projeto de lei ordinária, número 039, 2019, estando, portanto, adequado às normas infraconstitucionais, é o parecer Parnamirim, 17 de junho de 2019, Cátia Carvalho de Lima, é vereadora-presidente, Rogério César Santiago, foi o vereador e foi o relator do parecer, e Raleça Leide Lano Freire dos Santos, vereadora-membro. Registrando em plenário a presença do vereador, pastor Alex, é senhor presidente, o expediente foi feito. Bom dia a todos novamente, passaremos para a ordem do dia, hoje não temos nenhum vereador escrito para fazer uso da palavra, em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei, projeto de lei número 24, 2019, dispõe-se de atendimento em estabelecimento público e privado, com inclusão de pessoas portadoras de transtorno do aspecto autista e acompanhantes, e ainda pessoas automizadas. Autor vereador, Rogério César Santiago, em discussão, em votação, aprovado. em única discussão, em única votação, requerimento legislativo, requerimento legislativo número 96, barra 2019, requer ouvido em plenário, em conformidade com o disposto no artigo 100 e 150 do regimento interno, autorização para realizar a sessão solene para homenagear a Igreja Metodista do Brasil, em Parnamirim, situada no bairro Centro. Pela passagem histórica dos seus 50 anos, da sua gloriosa missão, participar da ação de Deus em propósito de salvar o mundo. Autor, vereador, Irani Guedes. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Moções, moção de congratulação, moção de congratulação número 10, 2019, a Igreja Metodista do Brasil, situada no bairro Centro, pela passagem histórica dos seus 50 anos, da sua glória, missão em participar da ação de Deus no propósito de salvar o mundo. Autor, vereador, Irani Guedes de Medeiros. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Como não há matéria mais para deliberar, dou por encerrada a sessão e convido outra para segunda-feira, dia 24 de junho. Bom dia a todos. e aí e aí e aí e aí Obrigado.